Aí pessoal, olha como tá ficando. Explica aí, Victor, pra nós, o que você tá fazendo aí. Aqui, como isso aqui era pra ser um violão elétrico, né, e foi feita a conversão pra uma guitarra, né. Tá os captadores separados, que eu já vou ligar. Já tem um circuito aqui já montado, já, com um suitezinho pra fazer tanto funcionar o captador do violão, como fazer a mudança pros captadores passivos. No caso aqui, né. É, captador violão e captador passivo. É, fica híbrido, né, que fala, né. Exatamente. E o modo aqui também que seleciona em série paralela entre os captadores passivos. E dependendo do amplificador, você pode melhorar até a qualidade do som, dependendo da impedância do computador do amplificador. Só mudando essa configuraçãozinha, né. Ela vai ser mais compatível com os amplificadores, né. Não quer dizer que você tá com um Play 4 na mão, hein. Até mais que um Play 4, viu. Até mais. Foi o que me restou, né, da música. Foi o que me restou. Isso aqui, ó. O, 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 como é que é? Fala igual o Austin Powers, né. O Luthier. O Luthier. Ele pegou e troca que usou as, as, as peças do. Troca que usou as peças da guitarra. O que que, agora, o que que tá fazendo? Eu tô pegando, desmontando impressora. Peças da impressora. Usando a carcaça dela. Para refazer as peças da guitarra As tampas As tampas Para ficar um negócio decente Não um serviço decente Fazer direito A pessoa fala que é luthier Trabalhe como luthier Faça as coisas como luthier Entendeu? Não pegue peças Não pegue peças Não trope Aqui As tampinhas Até isso Até a tampa do negócio Exatamente Isso aqui é um plástico de carcaça de impressora Eu aproveito Fica perfeito É um material ótimo E faz diferença na acústica Tem que estar fechado Tudo fechado Então Fora Mudança que eu fiz Nos controles de tom Não é o botão adequado para ela É gambiarra Mas ficou bonito Eu gostei Depois Se quiser Você pode trocar Por aqueles botãozinhos fininhos Que é muito usado Em instrumento musical Mas ficou bom É porque Ele é pequeno Ele é um modelo pequeno Mas se fosse Uma semi acústica Mesmo Ia ser desse tamanho Mais ou menos Com certeza Eu arrumei Até esses rons Aqui Que estava tudo Cortado nas coxas Ainda consegui Dar uma melhorada É mesmo Ficar 100% Não Mas Eu arrumei As curvas Estava tudo torto Eu dei uma pequena melhorada Para Estava muito feio Estava muito feio Tem essa tampinha Aqui também Que eu vou colocar Tudo certinho Se você perceber Ele também perdeu As tarraxas Ficou invertida Aí ele colocou Duas invertidas Ficou bonita Se eu não me engano Era de uma Tajima Essas tarraxas Aí ele subtraiu É Perdeu Nunca vi perder Peça do produto Irresponsável Irresponsável Totalmente irresponsável Se você é o dinheiro Você trabalha com isso Respeite os instrumentos Dos outros Respeite o dinheiro Que a pessoa gastou Para Para conseguir Um negócio desse Porque dinheiro Não é lixo não Ninguém acha Principalmente Nessa época De hoje em dia Então é isso Essa vai ser A minha guitarra Final Até eu ficar rico E ela vai E ela vai ficar Bonitona Deu um jeito No braço dele Tudo brilhando Tudo certinho Deu uma lixada Para corrigir O desgaste E aos pouquinhos Vai fazendo Um serviço Legal Para ela ficar Faltou uma logomarca Aqui né Dá para fazer Dá para fazer Dá para fazer Uma boa ideia Eu não tinha pensado Nisso não E a próxima Vai ser uma guitarra Que eu vou fazer Um negócio No esquema É a guitarra do Play 2 Eita Eu acho que eu revelei Muita coisa O pessoal vai copiar Até a guitarra Não vai copiar Não que ninguém Vai conseguir fazer Tenho certeza Então vai ter Violão do Play 2 Aí ó E vai ficar Bonitinha Vai ficar bonitinha E funcional É Só esse Esse botão Não é anti-log Mas eles funcionam bem Eles funcionam bem Ah Para mim está ótimo Mesmo só Anti-log Mas funciona bem Está ótimo É isso aí Tem guitarra voadora Guitarra voadora